No ano de 1992, milhares de pessoas foram às ruas para se manifestar e protestar contra a prisão do Bispo Edir Macedo. A verdadeira história do que aconteceu naqueles dias está no filme Nada a Perder, que estreia no próximo dia 29. No trânsito de domingo, uma prisão, mas pareceu um sequestro. Ao saber que o Bispo Edir Macedo havia sido levado preso, uma multidão foi para a frente da delegacia. Queremos justiça! Queremos justiça! Gliselda também seguiu para lá. A advogada, fiel da Igreja Universal, ficou indignada com a prisão e foi para a delegacia protestar e prestar solidariedade. E chegou a ter gente na avenida também, para o lado de lá? Todo lado. Era uma multidão de gente. Era muita gente. Era maio de 1992 e os fatos reais que marcariam aqueles dias chegam agora à tela do cinema. Você está mexendo com gente muito poderosa, gente. O Bispo Edir Macedo foi preso por suspeita de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. A senhora nunca voltou aqui nesses mais de 20 anos. Não. Mas, apesar de ser uma integrante da igreja na época, ela já era advogada. E foi por isso que ela foi convidada a entrar. Porque os outros fiéis, os outros simpatizantes, os amigos do Bispo Edir Macedo ficaram do lado de fora. Quem esteve lá durante a prisão relembra essa história 26 anos depois. Vim emocionada, todo mundo se sentindo preso. Encontrei uma pessoa calma, tranquila, tranquilizando a gente. Quando nós viemos oferecer apoio, ele estava disposto a apoiar quem estava lá fora revoltado. Era isso que vocês ouviam. Que foi isso que nós ouvimos dele. Não se preocupe. Ora, foi só o que ele disse. Naquela época, essa já era uma delegacia de passagem, onde os presos aguardam transferência. Hoje mesmo, quatro homens estão naquela cela e outros dois aguardam vaga. Mas ali à frente, a capacidade total desse espaço é para 50 pessoas. O Bispo Edir Macedo ficou bem nesta cela, a do meio. Aí dentro, ele tinha apenas um banco e uma bíblia. Enquanto uma multidão aguardava por notícias do lado de fora, uma batalha judicial começava a ser travada. Essa batalha só terminou de verdade no dia 4 de junho, quando essa grade foi aberta de vez. O movimento era muito grande da fala? Era muito grande. Era muita gente. Era todos aqueles que faziam parte da Universal e que eram cristãos de outras denominações também que se sentiram agredidos com a prisão dele. Epitácio Pessoa, fotógrafo premiado, trabalhava para um grande jornal brasileiro. Ele registrou um dos momentos mais simbólicos da prisão. Foi a primeira vez na vida que eu fotografei uma pessoa atrás das grades de uma forma tão serena como eu nunca vi na minha vida. Paciente, sereno, entendeu? E ainda por cima, chegou até a conversar comigo durante a foto. Epitácio se lembra de cada palavra dita pelo Bispo. Era necessário ele passar por aquilo. Era um batismo de fogo, ele disse. Isso aqui é um batismo de fogo para mim. Mas eu vou superar. E era necessário tanto para o bem dele, para o bem da Igreja Universal e para a fé de todas as pessoas. Naquele mesmo ano, o olhar inquieto do fotógrafo ainda revelaria o desconforto de um presidente a caminho do impeachment. Semanas depois, o resultado de um massacre no maior presídio do país. Aquela era uma época em que as fotos ainda precisavam de tempo para ser reveladas. Mas o que o tempo revelaria sobre essa foto, nem o próprio Epitácio podia prever o fato, é que ele ainda guarda os negativos originais daquele clique que marcou a carreira dele. A lista não tinha nada, era chegar e fazer. Não tinha muito o que você discutir. Nunca imaginei que essa foto fosse ganhar uma proporção tão grande. O líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo passou 11 dias na cadeia e entrou para a história, inocentado de todas as acusações. Falando mesmo como advogada, ali foi uma verdadeira perseguição. Foi uma perseguição contra um líder evangélico. A estreia nacional do filme Nada a Perder é dia 29 de março, quinta-feira da semana que vem.